A UTI neonatal do Hospital Evangelico está oficialmente desativada. Todos os bebês internados já foram transferidos ou tiveram alta. Os três últimos bebês foram transferidos para o Hospital Infantil ainda pela manhã. O evangélico não tem mais UTI neonatal. Segundo a direção, não havia médicos suficientes para fechar a escala. O atraso de até quatro meses para o repasse do SUS seria um dos motivos. Além da sobrecarga de trabalho e a remuneração. A unidade recebia mensalmente do Sistema Único de Saúde R$ 19.840 para serem divididos entre os profissionais. A remuneração não é atrativa. É uma unidade de terapia intensiva que importa em riscos para o profissional. Há o problema também da sobrecarga. Então a UTI estava sempre lotada, acima da capacidade. Então isso gera uma sobrecarga. E acaba tendo o médico quando surge uma oportunidade na rede pública ou no próprio consultório. Acaba sendo mais atrativo do que o plantão. Na quarta-feira, pais e mães fizeram um protesto silencioso em frente ao hospital. Balões coloridos simbolizaram os bebês que passaram pela UTI. Na faixa levada para a rua, o apelo para o não fechamento da unidade. Não adiantou. O setor só não foi completamente desativado porque a UCI está cheia. Com isso, os sete bebês que passaram para cuidados intermediários permaneceram. A UTI virou UCI, com a presença apenas da equipe de enfermagem. Para que essa unidade volte a funcionar como uma UTI neonatal, bastam médicos. De sete a oito pediatras intensivistas, 24 horas por dia, divididos em escalas de seis horas durante o dia e de doze durante a noite. A direção do hospital aguarda a chegada de médicos residentes, mas aí só para 2014. Mesmo sem uma resposta oficial do município, tudo indica que a sessão de médicos seria inviável. A intenção seria reabrir a UTI o quanto antes, só não se sabe como. Encontrar médicos para formar uma equipe, reestruturar a equipe com número compatível, com número de médicos compatível com a necessidade da escala de plantão. Eu não sei mais o que deve ser feito para a gente mudar essa situação nesse país. Não dá mais. Ou o problema é falta de dinheiro, falta de administração, má vontade de médicos. A gente escuta de tudo. A gente escuta de tudo. E, sinceramente, eu acho que o problema é tudo isso. Falta de dinheiro, falta de competência administrativa, falta, falta, assim, de bom senso por parte de muitos profissionais. Falta de vergonha na cara para pararem com a roubalheira, com a roubalheira. E fazer esse dinheiro todo que o país arrecada em impostos, finalmente ser revertido para a população. Gente, não existe justificativa. Só no mês de outubro, a Receita Federal, você pagador de imposto, a Receita Federal arrecadou, só no mês de outubro, 100 bilhões de reais. bilhões de reais. Como é que falta dinheiro? Como é que não se tem dinheiro? Tem dinheiro, o problema é que roubam o dinheiro. O problema é que são incompetentes. O problema é que são gananciosos. Esse é o problema. Uma falta de respeito com o povo. Tem que começar a prender esses responsáveis em todas as esferas. Executivo, legislativo. Se o problema for no hospital com o médico, se a safadeza de médico que bate cartão e vai embora, ou vai fazer plantão em outro lugar, tem que responsabilizá-los também por homicídio. Sabe o que vai acontecer agora se nascer uma criança no Evangelho que essa criança precisar de UTI, meu irmão? Ou vai para o hospital infantil e para o HU, que provavelmente deve estar com as UTIs lotadas. Essa criança vai morrer. Quem é que vai pagar pela morte dessa criança? Dei vão lá, colocam... Morreu logo no nascimento. Coloca lá uma patologia, coloca um problema, enterra, pronto, e a família tem que engolir. Eu quero ver a hora que chamar. Opa, tudo bem? Bom, doutor, tudo bem? O senhor aqui, ó, pelo que consta, bateu o cartão e foi trabalhar em outro lugar. Então o senhor roubou dinheiro da saúde pública, né? É? Ah, então tá beleza. Morreu uma criança ontem, o senhor tá preso por homicídio doloso. Opa, tudo bem, senhor deputado? Tudo bem? Bom, bom, senhor prefeito. Bom, senhor... Roubou dinheiro da saúde? Vem pra cá. O senhor vai responder aqui por homicídio doloso, quando há intenção de matar. E botar essa turma no xilindró, na cadeia, cambada de safados. Vamos trabalhar pro povo? Vamos fazer alguma coisa de verdade pra esse país? Trabalhar pra saúde da população? Nosso povo tá morrendo. Nosso povo está morrendo. E se não é de doença, é de desânimo. 714. 414.